Zona de segurança Não vou Dori Dori Proponhe Informante Segura Dei Dei Não vou Vem Alta À Ah, tem bala nas duas armas, o cara valeu. Tá você e mais dois. Tá ó, tá um, um, um. Deve estar quietinho aí embaixo. Relaxa Diego, vai devagar cara, tu tem mágica, tu tem mágica. Eles vão sair primeiro que você. Se estiverem embaixo eles vão ter que subir. Toma dano da safe, toma dano da safe. A direita. Caralho. Legal então. Tô preso. Peraí, peraí. Até ele vir. Boa! Boa! Caralho. Tirou? Boa! 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 Boa!